A gente vai aprender aqui então como compartilhar o canal e criar o canal no Spreaker. Então você pode ir ali em cima, Lívia, ir na aba do Spreaker que você já abriu. Vai na sua carinha ali na direita em cima, do lado de Store, e põe Dashboard, que é a terceira opção. A Lívia não tem ainda um canal criado. Se ela não tem um canal criado, ela não consegue colocar um capítulo. E esse produto final que a gente vai fazer é um capítulo. Então Lívia, clica ali, criar um podcast, por favor. Escreve título. Escreve título mesmo, só pra gente ir rápido. Depois, logicamente, vocês têm que colocar o título original do podcast de vocês. Idioma, português. Categoria. Se tiver categoria do seu tema, você põe. Se não, põe Artes. Lensi. Lensi, ó. Aí a imagem do seu podcast é legal que tenha a ver com o seu tema ou com você. Lívia, só pra saber, você tem aí alguma coisa na sua pasta de downloads, não? Que a gente pode abrir e colocar só pra testar? Tem qualquer coisa, se não se importar aí nas suas pastas de downloads. Ainda bem que foi você e não. Ah, boa. 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 Uma imagem qualquer mesmo, que você quiser. Só pra gente... Ok. E aí ali embaixo, tem criar. Pode clicar em... Ah, desculpa. Tem a descrição também. A descrição você coloca. Eu sou Lívia, aluno do Santo Lívio. Fala um pouco de você. Mas agora não precisa. Clique em criar. Depois você vai voltar e vai fazer isso. Criar. Tá quase acabando já, gente. Aí agora, seria a hora da Lívia gravar o episódio dela no WhatsApp, no gravador de voz. É só editar no iVídeo e salvar no iVídeo. Vai salvar o áudio no iVídeo. E aí ela viria aqui, ó. Fazer upload. Clica lá ali. Se ela já tivesse esse arquivo editado, ela clicaria ali. E ia anexar. E ia anexar. Será que você tem algum áudio, Lívia? Ali em áudio? Clica ali em áudio. Só pra gente ver. Não tem, né? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, eu te mandei... Dá uma atualizada. Sério, eu te mandei qualquer coisa no e-mail pra você ter um áudio. Ali, ó. Eu nem sei que áudio é esse. Você apaga. Opa. Ih, não era esse não. Desculpa. Volta lá. Vai na caixa de entrada. Clica ali em áudio. E baixa. Baixa ele. No simbolozinho de baixar. Beleza. Agora pode voltar pro Spreaker. Fazer upload. Áudio. Clica aí e abrir. Tá vendo que apareceu não publicado ali? Clica nessa palavra, não publicado. Nessa parte também é importante, tá, galera? Vocês descreverem bonitinho. Ali em cima você vai pôr o título, né? Pode baixar, pode baixar, pode baixar, pode baixar. Vai colocar uma breve descrição, que você já vai ter feito isso no documento, né? No item C. Que é a explicação pros pais, né? Como se fosse. Desce, desce, desce. Se você quiser ser uma imagem diferente, você podia trocar. Pode descer tudo. Tudo, tudo, tudo. Pode descer tudo. E... Peraí, falta alguma opção. Sobe um pouquinho. Que eu deixei passar. Sobe, sobe. Ah, tem que colocar uma tag. Põe qualquer coisa ali. Põe teste, sei lá. E aí, lá embaixo tá amarelo, né? Publicar agora. Lá embaixo. Sim, publicar. Aí tem lá, áudio ficha técnica, que vai ser o podcast oficial de vocês. Aí tem um cifrão, um lápis e um símbolo de compartilhamento. Ela vai clicar nesse símbolo de compartilhamento. e vai copiar o link. E aí vai lá na nossa tarefa do Classroom, em Arts. Nesse caso de ser... É, pode pôr aí, vai. Tudo bem. E ela... É, isso aí. Opa. Abre. Espera aparecer. Adicionar ou criar. Link. Pronto. E aí, não é só aí que ela vai colocar o link, né? Ela vai colocar o link também na... Naquele Apresentações Google, ali em cima. Agora não precisa fazer isso, porque senão é o seu pronto, né, Lívia? Só depois que ele estiver pronto que você vai fazer isso. Tudo bem? Matheus, Natan, Nicolas, Felipe, Vini, Cazu. Obrigado, Lívia. Isso que eu acabei, que a Lívia acabou de fazer, eu vou colocar... É... Na tarefa com o tutorial também, tá? Oi.